Abertura Neste horário Fica comigo até as 11 horas Eu preciso de você E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você Você tá aí reunido com a família Já temperou o frango Já deixou ali próximo da frigideira Daqui a pouquinho você come Porque você tem que ligar pra cá No 3307-3950 Final 51 e final 52 Se não tiver como ligar pra telefone fixo Eu tenho uma outra alternativa O homem tá errando tudo de português Pelo amor de Deus Eu acho que eu tô virando malandro Porque é malandro, né? Malandro que se forma Malandro que entra na faculdade Quando vai pra criminalidade É nó vai, nó vem, né? É, já fica na linguagem da malandragem É isso aí, meu irmão A parada é a seguinte, mano A parada é a seguinte O camarada é o meu vocabulário todinho Eu tô ficando malandro Pelo amor de Deus Sai espírito da malandragem Olha só, 993276649 Você pode mandar aqui a sua denúncia Manda foto, manda vídeo Do que tá acontecendo aí, meu povo Se você não pode ficar calado Se tiver imagem de câmera de segurança Que quer mostrar assalto Perdeu alguma coisa? Perdeu a moto? Perdeu o carro? Entraram na sua casa Manda pra cá também Pro vídeo Pra esse número aí É o 993276649 É o WhatsApp do programa Namira Vamos de informação Nossa Porque ainda no fim de semana Um homem morreu E outro ficou ferido Onde? Na zona sul da cidade É, é o carro em que eles estavam Foi metralhado Da Avenida Duque de Caxias Neste veículo Eles estavam aqui dentro Quando um bonde Já Caio da Civeira Já Caio da Civeira É o carro de Drogas Toda família chora por conta Toda família chora por conta da situação Mas vagabundo não pensa Quando entra nesse tipo de crime Nesse tipo de situação Quando entra na criminalidade O vagabundo não pensa em ninguém Só pensa nele É Por que perder tempo? Perder tempo investigando causas É situações que realmente valem a pena Agora investigar crime De bandido? Investigar crime de bandido? Sabe o que tá acontecendo em Manaus, meu povo? A gente sabe o que tá acontecendo em Manaus Né? E é por isso que eu peço pra você se prevenir Você Isso mesmo Você se prevenir Ah Luiz, mas a gente paga o nosso imposto Não sei o que e tal Mas vai ficar andando meia noite? Vai ficar andando meia noite? Vai ficar andando duas horas da madrugada? Né? Ponto de ficar no meio de um tiroteio? Não, meu Você tem que se proteger Saber bem com quem você tá andando Onde está andando Tá certo? Agora Falando em Zona Sul, né? Que já tá ficando um caos Nós vamos mostrar pra você mais um episódio Da série Na verdade é o último episódio Dessa série Que é a Zona do Medo Que nós estamos mostrando aqui desde quinta-feira São três episódios dessa série Nós mostramos dois E agora o último que fala sobre a criminalidade Que ronda a área mais perigosa Neste momento de Manaus Que é a zona sul da capital Coloca na tela do Namira A rotina dos policiais é cansativa O combate à criminalidade diário Uma das formas de conter a criminalidade é justamente essa Fazer barreiras e procurar conversar com os condutores E avaliar toda a situação do carro Nesse momento a gente tá vendo alguns policiais Que vão fazer abordagem a esse veículo As pessoas estão tranquilas E lógico, quem não deve não teme, não é? Vamos conversar aqui com o tenente G. Santos Enquanto essa abordagem tá acontecendo Eu vou conversar com o senhor, tenente, tudo bem? Tudo bem Essa é uma abordagem padrão justamente pra evitar E fazer com que pessoas Que estejam aptas a cometer algum crime Possam ser detidas Nós estamos aqui intensificando Pra dar uma sensibilidade maior de segurança Pra população Respondendo aí Algumas ocorrências que ocorreram na nossa área Dando aquele choque de ordem Pra população se sentir mais segura Ações que aliviam o clima de medo A polícia aqui é melhor, né? Pro comerciante, né? Fica mais seguro Mas a violência é silenciada por pouco tempo Na terceira reportagem da série Zona do Medo Decidimos voltar à casa do idoso assassinado Com 11 tiros No bairro da Raiz No mês de agosto Laureano Rabelo De 66 anos Correu para fechar o portão de casa E ficou no meio do fogo cruzado E pra nós irmos até a casa desse idoso Nós pedimos o apoio do 30º Cicom Pra irmos a uma das regiões mais perigosas aqui da cidade Por isso eu vou entrar na viatura Eles vão acompanhar a gente até o local Depois de passarmos por becos e vielas estreitas Chegamos até o local do crime Aqui na casa do Seu Laureano É A Jacira tá por aí? Alguém da família? Ela mora lá no João Preto Se mudaram? João Preto na cimenté Se mudaram Encontramos o filho e três netos de Seu Laureano Eles estavam chegando em casa Uma rotina completamente transformada pela violência Eu vou conversar agora com o filho do Seu Laureano Sentem saudades O lar, antes feliz, se tornou uma prisão Os portões ficam permanentemente fechados O medo é o sentimento que mais impera Eu senti seguro aqui, né? Antimamente era um bairro seguro aqui A gente levava a gente dentro pra brincar aqui Toda tarde pegar as crianças e ia brincar com elas aqui na frente A gente agora não coloca nem mais pra brincar Mas agora já fica preso aqui dentro de casa Sem querer vestir também Porque a gente não sabe nem o que foi também Nem que matou ele também Mas eu tô levando assim Pra ver com meus filhos aqui É doloroso, mas tem que seguir a vida Uma zona sul angustiada De moradores acuados e reprimidos Uma rendição diária Fruto do fortalecimento das facções criminosas E da perda de liberdade de mães, de pais e de filhos inocentes Uma população que sente na pele os mandamentos do crime É isso aí, meu povo Quero primeiramente parabenizar toda a equipe, né? Que participou dessa série Luiz Carlos Éder Oliveira Alex Costa Elias Pedrosa Mônia Ribeiro O nosso querido amigo Rildo Camarado, manda bem as artes, né? Gente, mano! E também tem mais um editor, se eu não me engano Eu tô esquecendo o nome, meu povo Pelo amor de Deus, me ajuda aí Me ajuda aí, meu povo Se puder me dizer Ok! Não vamos esquecer de ninguém não, tá certo? Essa foi uma série especial pra mostrar pra você A realidade do que tá acontecendo na zona sul de Manaus Aí você percebe a insegurança Você percebe que na fala da população Já há o medo Já há o medo na fala da população Você viu ali o filho, né? Daquele senhor Que estava no meio de um fogo cruzado Aí foi tentar fechar a porta de casa E acabou recebendo 11 tiros Aí eu te pergunto Foi tratado como um criminoso Foi tratado como um camarada Que é irresponsável É, foi 11 tiros, meu povo Camarado não tinha nada a ver com a criminalidade Né? Não tinha nada a ver com a criminalidade Foi morto na porta de casa Isso, eu vou já voltar a falar sobre isso aí Porque a gente vai pro interior ao vivo Falar com o Marcelo Bezerra Onde ele vai explicar a situação de um adolescente Que foi morto com 3 tiros na tarde deste último sábado Lá no município de Manacapuru Na terra da Siranda A gente pensa que as coisas estão acontecendo só aqui em Manaus Não, o interior do Amazonas inteiro Está vivendo essa situação por conta do tráfico de drogas Marcelo Bezerra tem mais informações Vai entrar com a gente aqui ao vivo Explica melhor aí Essa situação aí, meu querido Luiz, bom dia a todos que acompanham o programa Namira Aqui pela sua TV em Tempo Nós estamos ao vivo diretamente aqui da delegacia de Manacapuru Pra falar daquele caso aí que vocês viram aí no VT Do adolescente que foi alvejado Morto com 3 tiros na cabeça Na tarde de sábado Aqui ao meu lado está o delegado titular aqui da delegacia Rodrigo Torres Que tem mais detalhes sobre esse caso Bom dia, doutor Como que estão os andamentos Como que foi que aconteceu realmente esse homicídio Na tarde de sábado aqui em Manacapuru Bom dia Bom dia, Marcelo Bom dia, Luiz Bom dia a todos Marcelo, então Assim que tomamos aí conhecimento da ocorrência do crime Deslocamos aí uma equipe até o local onde o menor foi assassinado Realizamos já as primeiras diligências de imediato Ouvimos aí algumas testemunhas Já temos aí uma linha de investigação Que trata aí de execução por dívida de tráfico de drogas As equipes aqui de Manacapuru continuam realizando diligências aí Para já chegarmos aí nos autores desse crime E como já tínhamos falado antes Aqui na cidade de Manacapuru Nesse ano conseguimos resolver aí Solucionar aí cerca de 80% dos casos de homicídios Que ocorreram aqui no município Com autoria conhecida Com prisão preventiva decretada e cumprida E nesse caso também esperamos aí Conseguir elucidar e colocar aí atrás das grades o autor desse crime Agora, delegado, o autor do disparo que alvejou esse adolescente Ele ainda chegou a entrar na chácara Pedir água de alguns familiares e tal Aproveitou a situação para cometer o crime Exatamente, de acordo com o que foi apurado O autor compareceu até a residência de um familiar da vítima Onde a vítima tinha passado há poucos minutos antes Simulou uma situação de aluguel de uma residência Pediu água E em seguida entrou também na mesma chácara que o Gabriel estava E lá ele cometeu esse assassinato Agora é comum, doutor, esse tipo de crime envolvendo menores Com relação ao mundo do crime Com relação ao tráfico de droga aqui em Manacapuru É comum menores envolvidos nesses atos? Acredito que não só em Manacapuru, mas o Brasil afora aí O envolvimento de menores aí em prática de atos infracionais e uso de droga A gente tem percebido aí que vem crescendo relativamente com muita rapidez, inclusive Então, porque pela legislação o menor também acaba tendo alguns benefícios em relação ao maior Quando ele vai preso e isso atrai aí os menores aí para cometimento de atos infracionais Obrigado delegado Eu comecei aqui com o delegado Rodrigo Torres, intitulado aqui da delegacia de Manacapuru E aí continua as investigações Esperamos que possam resolver o mais rápido possível e coloquem esse suspeito atrás das grades Eu volto com vocês aí no estúdio, Luiz Obrigado aí Marcelo Bezerra, olha só um grande abraço para o doutor Rodrigo Torres Nós estivemos em Manacapuru, mostramos a realidade da criminalidade que tomou a cidade Que é aqui próximo de Manaus, região metropolitana E que convive com o mesmo caos da insegurança como a capital amazonense Estive lá, conversei com o doutor Nós falamos muito sobre essa situação porque o que mais tem em Manacapuru, meu povo Em todas as zonas da cidade é boca de fume Cada vez mais cresce o número de bocas de fumo em Manacapuru E olha só, um homem que fugia da polícia militar durante a fuga caiu no Rio É, é isso mesmo, camarada, pensou que era o Michael Phelps, né Aí foi tentar nadar, 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 morreu afogado, camarada Quem conta essa situação aí, o Vanderlei Modesto, na tela do Namira Nós estamos no começo, é no final da 7 de setembro Só sei que é perto do Rio E aqui está o corpo do David da Silva Barbosa, de 27 anos de idade Segundo informações, ele estava fugindo da Rocam, juntamente com dois amigos E correndo pra lá e pra cá, ali na área da Manaus Moderna, na balsa amarela E os dois pularam na água e ele também pulou Ele é morador de São Lázaro Segundo informações da família, ele tem platina na perna Quando o Caunágua deu a famosa câimbra E aí, morreu Morreu no dia 12 de setembro E o corpo foi encontrado por volta de 11h30 da manhã do dia 13 de setembro Eu estou ao lado do subtenente Serreis Que está a par dessa situação Subtenente, o que a gente sabe é que o David vinha correndo Juntamente com dois amigos da polícia Caunágua, ele morreu afogado, deve ter uma platina O que é que o pilotão fluvial do bombeiro sabe? Bom, nós fomos acionados Entre 9 e 9h15 da manhã Pra essa ocorrência, né? Que havia uma pessoa sumida na água Nós até achávamos que tinha sido naquele mesmo horário O horário de hoje Mas foi ontem à noite Às 22h Que o David sumiu debaixo da balsa ali Da... Chamada... Boizão, né? A balsa laranja Balsa laranja, né? Amarela não, né? Isso, a balsa laranja na Manaus Moderna Chegando no local Foi informado que ele tinha caído, batido a cabeça Próximo à lateral da balsa E nós começamos a fazer as buscas No local e não foi encontrado E depois Perguntando mais sobre Colhendo mais informações Sobre a ocorrência Que tinha acontecido Uma moça lá informou Uma amiga dele informou Que por volta das 22h Ele tinha pulado na água Ele e mais três pessoas juntos Dado a entrada embaixo da balsa Para sair do outro lado Pelo lado da beira da margem do rio E os dois saíram e ele ficou Ele não conseguiu atravessar E nesse momento Pela parte da manhã Fomos acionados E fizemos o resgate Do corpo do David Da Silva Barbosa Muito obrigado, tenente E as imagens são de chefe Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Na Mira Olha os pei E pei E pei E pei E mais um pei Obrigado, hein, Wanderlei Modesto Que situação, minha gente Que situação Aí eu digo mais uma vez Vá de novo Vá de novo Cadê os amigos? Né, que na hora da festança Da droga Fumando baseado ali É juntos e xalonal Na hora de correr Para ser preso É cada um por si Né, aí acabou Que o camarada Foi tentar encontrar Ali com a pequena sereia Já foi A Yara encantou ele E deixou o homem morto Que situação, meu povo Vá mudar de assunto Sabe por quê? Porque a TV em Tempo Está investindo Para melhorar ainda mais O sinal aí Na sua casa Então se você conhece Alguém que está Com problemas Para sintonizar a TV Dá uma olhadinha Nesse vídeo A TV em Tempo Está investindo Na melhoria Da qualidade De sua transmissão Durante esse período Se sua TV digital Fica sem o sinal Da TV em Tempo SBT Amazonas Sintonize novamente Vá na opção De configurações Ou setup Do controle remoto Da sua TV Vá na opção Sintonia Ou busca de canais Pesquisa automática Só leva dois minutinhos Pronto É só isso O sinal da sua TV Está de volta TV em Tempo SBT Amazonas Programação Para toda a família Se ligou No recadinho Do pequeno príncipe Viu como é super fácil Sintonizar Ajude o vizinho A tia, a mãe Traz toda a família Para ficar ligadinha Na tela da TV em Tempo SBT Amazonas Eu vou para o rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí não Vídeo 7-11-22